Não! O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que foi? Você tava lá fora? Você tava de castigo? Hein? Tá de castigo? Hein? Tá de castigo porque tá chovendo? Tá tudo molhado? Mas por que que você foi na chuva então? Hein? Não era pra você se molhar! Por que que você foi se molhar? Hein? Eu quero saber por que que você foi se molhar! Hein? Não era! Por que que você tá me respondendo? Você tá errado! Você ficou o dia inteiro na chuva! Você tem cama quentinha? Tem! Se...